O mandado de busca e apreensão coletivo foi cumprido logo cedo nesta rua na Vila das Graças. Os policiais percorreram vários barracos e mais de 50 suspeitos foram abordados e revistados. Ao todo, três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas e outros dois foragidos da justiça também foram detidos. A diligência foi frutífera. Foram apreendidos 28 papelotes de cocaína, maconha, crack. De acordo com o delegado interino da DIG, a ação dos policiais foi motivada após denúncias de moradores que estariam sendo vítimas de pedágios cobrados próximo à linha do trem por pequenos traficantes. Segundo informes que chegaram até aqui, pessoas que transitavam por ali, usavam aquilo ali como ponto de passagem, eram abordados por marginais e tinham que pagar um real, dois reais para poderem atravessar pelo caminho que passa ali nas imediações. Esse e outros fatores foi quem desencadeou a nossa operação tolerância zero que teve início na manhã de hoje. A denúncia aportou na DIG, porém, não nos foi fornecida característica. Só nos foram ditos que eram dois homens morenos e um pouco fortes, mas não deram maiores detalhes desses indivíduos. Como nós temos cinco detidos aí, é bem possível que dentre esses cinco estejam os autores dessa ação criminosa.